Olá, amiguinho tecladista da Associação Casa dos Curumins, tudo bem? Meu nome é Wilson, eu estou aqui novamente para mais uma aula de teclado. Hoje nós vamos estudar a lição número 19 da Leila Fletcher. A música é Church Bells. Nessa música, nós vamos aprender a utilizar o sustenido. O sustenido é um sinalzinho parecido com o joguinho da velha. Quando ele é colocado em frente a uma nota, antes de uma nota, essa nota se eleva a um semitom. Nessa música, nós vamos ter esse sinalzinho bem antes da nota Fá. Então, essa nota Fá deixa de ser o Fá branco e passa a ser a nota preta seguinte, que é o Fá sustenido, tá bom? Vamos lá, então? Olha aqui o sustenido, ó, como parece um joguinho da velha. Esse sustenido está antes da nota Fá. Então, essa nota Fá, ela vai deixar de ser o Fá branco e vai passar para a nota preta seguinte. Olha, se não tivesse o sustenido, seria aqui. Mas como tem o sustenido, nós vamos tocar a tecla preta seguinte, tá bom? Então, sempre quando aparecer o Fá sustenido, o sinalzinho sustenido na frente da nota, a nota se eleva a um semitom. Mesma coisa acontece aqui nesse compasso, tá vendo? Então, aconteceu aqui, aconteceu aqui também. Olha, tem um sustenido na frente, a mesma nota Fá. Aqui também, a mesma nota Fá recebeu um sustenido na frente. Então, a gente não vai tocar o Fá branco, só o Fá preto, tá bom? Aqui também temos um sustenido. Aqui também tem outro sustenido. E aqui também, no último compasso, também tem. Bom, nós temos aqui a nota Lá e temos uma ligadura em cima. Logo depois da ligadura, temos outra nota Lá. Então, nós estamos somando esses dois sons. Isso é uma ligadura de valor. Então, esse Lá, eu não vou tocá-lo duas vezes. Eu vou tocar só a primeira vez e ligar com o som da nota seguinte. Então, esse som passa a valer dois tempos. Como se fosse aquela nota branca, a mínima, tá bom? Então, é isso aí, ligadura de valor, é isso. Agora, vamos ouvir a música para ver como é que fica? Isso. Bom, então acabamos de aprender a lição número 19 da Lila Fletcher. Aprendemos o sustenido e aprendemos a ligadura de valor. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.